hoje dia 30 de julho de 2019 o jogo para de travar a bolsanha hoje dia 30 de julho de 2019 o jogo de king of fighters all-star completa um ano e com ele veio essa atualização com algumas mudanças primeiramente logo de cara você nota essa tela principal onde mostra toda a galera todo mundo reunido em festa de king of fighters all-star cara tá sendo um dos melhores jogos que já joguinho ea snk está investindo em pesado nesse game para ficar melhor só falta finalmente eles lançar a versão internacional eles já estão trabalhando nela é mais sabe aquela na s9 nenhum imprevistos talvez chegue esse ano estamos torcendo algumas pessoas falam que vão lançar em português cara duvido muito sabe por quê porque o brasileiro ele só gosta mesmo do de king of fighters estilo fighters se a galera gostasse do estilo rpg e esse jogo fosse bem jogado aqui no brasil eu não tenho uma mínima dúvida cara que de king of fighters all-star viria em versão br assim como de king of fighters 14 veio e com certeza o de king of fighters 15 também vai vir porque a snk sabe que o brasil gosta de de king of fighters estilo luta infelizmente né se desse espaço para mais estilos de de king of fighters aqui com certeza a gente teria muito mais variedades bom mas vamos clicar aqui e ver o que o jogo trouxe de diferente bom já aqui no game aparecemos algumas mensagens que já vem de cara porque a atualização já vem aqui mostrando se é trital bom aqui você também já pode mudar notar algumas diferenças que tiveram aqui esses ícones estão diferentes essas coisinhas aqui esses pequenos atalhos que eram desse lado esquerdo foram para o canto superior direito e aqui em baixo alguns eventos eu já entrei aqui já vi antes gravar esse vídeo algumas mudanças eu gostei porque ficou bem simplificadas mas outras algumas coisas eu não gostei bom mas vamos lá aqui como você pode ver o chan o que você pode ver que tem os ícones aqui que eles foram mudados que quando você ficava aqui se você lembra os vídeos que eu fiz antes que eu trouxe muita game para eles têm aqui pra cá você ficava aqui e para uma tela com alguns quadrados e aqui vocês podiam mexer algumas coisas mas se você ficar aqui olha só a diferença mudou agora em vez de você para aquela área onde tinha onde você organizar os seus times árvores de evolução etc e tal aqui embaixo dos baralhos agora você vai direto para os personagens e se você clicar no personagem aí sim que você vai ser levado para essas áreas onde você pode fazer todas as mudanças que aqui a tela principal que você pode ver como está como está os personagens os golpes por um lado ficou bem mais simples você não tem que ficar entrando em um canto e outro para poder encontrar as coisas que você já acha acha logo de cara aqui ó que as áreas você pode ver os movimentos dele que depois você habilita as cartas aqui você pode marcar ele como o seu personagem favorito ou desmarcar isso é outra coisa que você depois pode organizar lá na tela principal mas fazendo isso aqui simplificou evita até você ficar entrando e saindo em vários lugares encontrando tudo em um lugar só se você clicar aqui você vai para essa parte onde você pode evoluir seus personagens que através dessas pílulas aqui dessas coisas que você adiciona e seu personagem vai ficando mais forte tá vendo aqui um dois ícones aqui aumentando né praticamente ficava aqui embaixo tipo um quadrado que você colocava aqui esse colocava esse colocava esse agora não agora ficou uma coisa bem mais simples em outras palavras eles poluíram menos a tela não ficou tão bonito mas ficou uma coisa mais simples eu acho até melhor que o jogo também não fica tão pesado e aí você clicando aqui vai para a tela de onde você pode aumentar as estrelas dos personagens aqui né você clicando aqui tá dizendo né não tem o que explicar muito não você usando esses materiais aqui eu posso botar o meu chankohan seis estrelas aí ele fica caceteiro vai ele fica topado como você pode ver aqui ó tá bem mais simples de você encontrar a cara às vezes você ficava entrando em outras áreas e ficava meio perdido e clicando aqui são as partes das cartas onde você volta suas cartas especiais e as cartas normais que são óbito 177 e tal tirei a carta e se você quiser colocar de novo ela tá aqui do lado bem mais simples você não precisa ficar entrando e saindo não ficou tudo aqui do lado aqui bem mais simples com aqui ó equipar tá vendo ficou mais forte e a mesma coisa acontece com isso aqui ó clica aqui você remove ela vai pra cá e depois daqui você joga pra cá resumido ficou bem mais simples mesmo e aqui agora você pode a parte das fases onde você clica né tudo fácil aqui bem simples aqui pra você ver eu acredito que eles fizeram isso para aquelas pessoas que têm dificuldade de entender japonês não ficar entrando e saindo da mesma coisa não ficar perdido com muitas vezes até mesmo eu ficava até aprender pelo menos agora fica uma coisa bem mais simples ea mudança também geral bem grande teve aqui foi essa árvore de evolução eu já falei alguns vídeos não sei se vocês prestaram atenção que essa árvore de evolução da maneira como era antigamente eu achava bem parecido com a de final fantasy 10 que era aquela bola bola cheio de galhos e você escolheria escolheria para onde você quer ir aqui não aqui tá bem mais simples se você não se perde aqui você sabe para onde você começar e até onde você pode ir com seus levels etc e tal eu já vi algumas pessoas comentando nos comentários que aquela árvore de evolução como tinha antigamente algumas pessoas se perdiam porque não sabia para onde ia às vezes ficar arrastando assim procurando e dessa maneira como tá aqui não ela está bem mais simplificada aqui você sabe exatamente para onde você vai sem precisar se perder apesar de eu já achar o modo antigo não era fácil não era não era difícil se perder não não é não não tinha como se perder não bom pelo menos não pra mim já conhecia um estilo antigo de final fantasy 10 bom mas enfim e aqui embaixo seus equipamentos as suas comidas que você bota para aumentar a afinidade dos seus personagens por enquanto chan só tá aqui no level 1 uma coisa que foi mudada aqui é que no modelo antigo antigamente tinha essas comidas aqui e aqui embaixo mostrava qual era a comida preferida do chan para ele ganhar mais ponto de afinidade a rapaz então já mostra direto aqui as comidas preferidas do chan aqui ó naquela melancia é bom é que não tinha visto né pelo menos essa mudança aqui ficou mais simples também em outras palavras ficou menos poluído bom beleza mas vamos a uma coisa aqui que eu não gostei nessa mudança cara não gostei mesmo pelo menos eu não descobri ainda possa ser que eu vim descobrir depois ou se caso você descobriu e coloque nos comentários eu não sei para onde vai direto para aquela tela lá para você mudar o seu time principal eu não sei se vocês lembram mas quando a gente clicava aqui aparecia logo aqui de cara um quadrado bem grande onde você organizava os seus personagens e aí sim você ir para essa tela e você é editava que você queria dessa maneira não a única maneira que eu descobri para poder fazer isso foi então eu estou entrando aqui nas quest e entrando em qualquer missão aqui clicar aqui então pronto fica qualquer missão aqui aleatória não sou obrigado a escolher strike olha só onde estão eles aqui ó os bebidos os bebidos que viraram bebidas pronto mas não vou escolher strike não pronto eu só consigo mudar aqui ó tá vendo ó só consigo mudar aqui infelizmente cara não descobri outra maneira de poder poder mexer no time só consigo mexer a partir daqui ó aqui eu boto e tiro quem quiser se quiser tirar mais e botar o que ou por exemplo perto ok aí sim ó tá vendo ó eu só consigo fazer isso cara infelizmente a partir daqui agora depois dessa mudança procurei revirei entrei em várias opções infelizmente eu não sei onde é que faz isso ou mas enfim vamos entrar aqui vamos sair meu time está selecionado ali vamos ver o primeiro evento aqui dos bebidos que viraram bebidas os bebidos que viraram bebidas tem uns eventos aqui também de amazaki mas enfim eu vou encontrar está aqui ó vamos pra lá aqui está ele vamos para nossa primeira missão ver no que vai dar a nossa primeira missão ver no que vai dar hahaha olha aqui chan kohan piqui de dia yashiru pi mulher bilican ok vamos entrar aqui e para essa primeira etapa eu vou fazer isso em vídeo separado viu galera vamos ver aquela mulher ali com roupa diferente e tal tá toda bonitana e tal o cara é aquele cara ali que não muda roupa ó tem esse robôzinho aqui está apaixonado por que ele está apaixonado hein ele está com raiva eu fico com raiva nossa área aqui parece a de the king of the 99 nossa o robô está bravo ele está bravo pego os cristalzinhos e vamos clicar aqui vou escolher algum strike bom vou escolher um strike aqui qualquer um fraquinho mesmo só para ver essa primeira parte hora é e bora chan meu filho tira o dedo do nariz é e e igual vamos ver o que tem por aqui o é parece o estágio mesmo de the king of the 99 Ah, essa mulher de novo Essa mulher Ela é safada Ela é safada Deixa eu chamar a Angel Matem ela Esses primeiros eventos são fáceis, cara Mas depois fica muito difícil Não confie Na primeira parte Vamos para um novo Escolha qualquer um strike aqui E vamos lá O Homem da Catota Homem da Catota Vamos, Diori, agora Ui, ô Cinei Oxe, já? Cara, essa mulher nunca vi ela, não Ela é nova Pelo menos eu não vi ela ainda E ela incendeia Caramba Ainda bem que não estava tão difícil Recomendo sim Vamos para essa parte Pronto Completei essa parte aqui Esse cara está falando algumas besteiras Ele está com raiva Quem é esse robô? Será que vai me fazer raiva? Será que ele vai ser o último chefe? Alguma coisa assim? Beleza Completei Agora eu posso escolher Hã? Posso vir para cá? Ué Está mandando Eu vim para cá Deixa eu ver se eu posso escolher aqui Posso Ah, mas como que é que eu vim para Billy Cano primeiro? Bom Isso aí eu vou deixar para um próximo vídeo, galera Para o vídeo ficar tão grande Já está bem grande já Só quis trazer mesmo Essas mudanças que aconteceram aqui No aniversário do The Game of Fighters All-Star E essas novas coisas E eu vou jogar esses eventos aqui Dessas bididas Os bididas que viraram bididas Para ver o que traz de novo E se eu consigo pegar elas E é claro Estou ansioso aguardando o evento De Tekken também Bom pessoal Sabe o que fazer? Entra de voadora nesse like aí Se você ainda não é um inscrito Inscreva-se O meu nome é Luth Um forte abraço E tchau Até o próximo vídeo E tchau